Agora, por que se fala que a saída do corpo é mediunidade em alguns contextos? Porque o médium, como tem o campo energético mais solto, tem quiabo no corpo astral, no psicossauro, se solta mais. E por isso, como já trabalha na vigília, com mentores, vai facilitar para ele ir lá. Mas não é que é um fator para a saída, é um coadjuvante que pode melhorar. E outra coisa interessante é que as pessoas também pensam que sair com lucidez significa evolução. E não necessariamente. Porque a capacidade de lucidez é uma habilidade que você vence o corpo. Lógico que quanto mais bem sintonizado, mais próximo de pessoas inteligentes, você vai sair melhor porque eles até vêm buscar você. Mas é a mesma coisa de você fazer uso da sua inteligência aqui para o mal. Exato. Tem muita gente que sai do corpo para fazer o mal. Exatamente. E sai com lucidez. Eu vou até tal lugar para fazer... Inclusive teve um grupo, muito interessante isso, que você pensar como tem... E não deixa de ser até então uma distorção do processo de observação, em que eles viviam de sugar a energia das pessoas. Não sei se você já ouviu falar desse povo pessoal. Eles vinham até... Pessoal, nós somos um grupo. A intenção da gente é aprender a profissão astral para sugar as pessoas fora do corpo. Papai, eu tento falar. Eu não posso bloquear vocês, o assunto está aí aberto. Sim. Mas acontece que vocês vão buscar aquilo, vão atrair aquilo que vocês estão fazendo. Esses caras que vocês estão fazendo, eles vão usar vocês enquanto estiverem em boa vontade. No momento em que vocês não tiverem mais interesse nenhum para eles, vocês são jogados ao lado, eu falei para eles. Como o caso do desencarne. Enquanto você tem corpo físico, para vocês eles é interessante para eles. No momento em que você desencarnar, você não tem mais interesse nenhum em vocês. Exatamente. E eu estava conversando com o Saulo também, pessoal. Um cara me mandou uma mensagem, Saulo, e ele citava você também. Ele falava assim, você, Wagner Borges, e o Saulo... Tem um monte assim. Vocês falam de luz, de mentores, mas esse mundo é das trevas. Vocês ficam enganando o povo falando de luz, está todo mundo aprontando. Eu não quero saber de sair do corpo para ajudar ninguém. Eu quero sair do corpo para eu me aproveitar e fazer o que eu quiser, drenar a energia, manipular o outro. E vocês ficam falando de coisa legal na projeção astral. A gente fala que a gente está escondendo o jogo. Imagina, cara, que vocês estão escondendo o jogo, eu estou iludindo. Tem gente que pensa que eu sou repetiliano. Exato. A gente viu o Elds. A Callie também está ali. Eu estou achando que o Elds também é repetiliano. Ele tomou um choque hoje. Ele está com o cabelo elissado, ele botou o dedo na tomada, o cabelo dele ficou desse jeito. Ele vai fazer até um evento repetiliano hoje. Ele vai fazer um show hoje de stand-up de comédia, né? À noite. É, eu não posso assistir o show do Elds hoje porque vou estar na correria. Vou sair daqui para fazer o programa lá da Rádio Vibe Mundial, que é quinta. E de lá vou para uma live, cara, lá em Santana, na Zona Norte. Aí ficou bastante corrido hoje. Não para, não para. Você também não vai parar porque eu vou começar a dividir, viu, Ocaritas? Eu vou dividir o cara aqui porque você vai ver ele pouco. A Viviane reclama comigo que às vezes fala, pô, eu estou te vendo pouco. O que eu posso fazer, cara? Eu estou toda noite em um lugar e tal. Aí você volta desgastado. Não tem força para namorar, cara? Então eu vou dividir um pouco aqui. Esse desgaste com o Salo, viu, Ocaritas? Para poder comparecer melhor em casa.